Se não me atacar a mão nesse pé Se não me atacar a mão nesse pé Já saberia exatamente o que quero Só quero ser feliz Que me verse na vida Isso não é muito feliz Mas como é essa vida Tudo é um jogo E são poucas as que ganho E muitas as que perdo Só pedo um suelo Para este pobre coração Que ela não aguanta mais Ai, ai São coisas do coração Ai, ai São coisas do coração Quando vai ao juvento Vem a minha experiência Vem a minha experiência E eu sigo aqui São coisas do coração Ai, ai São coisas do coração São coisas do coração Ai, ai São coisas do coração São coisas do coração Ai, ai São coisas do coração Ai, ai Ai, ai Ai, ai Não sei dizer como foi Mas o destino é a mulher São coisas do coração A reina São coisas do coração A reina Obrigada